Sou verde e rosa, sou aqueiro, sou de pato e de direito, ouço tudo que o rei. Alô minha imperial, bota água no feijão que eu tô chegando, sabe quem eu sou? Sabe quem eu sou? A verde e rosa do marapé, energia! Águia virou, valente guerreira, loucura é união, na vida inteira, eu mando é delírio de uma nação, doida pra gritar tricampeão. Águia virou, valente guerreira, loucura é união, na vida inteira, eu mando é delírio de uma nação, doida pra gritar tricampeão. Maria, rascando a fantasia nos salões, alô pro geral, neumônios mapeados no pneu, engloidaram o general. Na Europa, Portugal em que era um refugio, livros de maluquices, desembarcam no Brasil. Egito, faraó, mudou de nome, religioso, mesmo armário, da Grécia, teorema, se derrubou o exiliário, no balanço francês. Alucinante batucada, a bruxa enlouquece aqui bancada, santos diferentes, o clero perseguiu, meu samba todo mundo aplaudiu. Alucinante batucada, a bruxa enlouquece aqui bancada, santos diferentes, o clero perseguiu, meu samba todo mundo aplaudiu. Alucinante batucada, a bruxa enlouquece aqui bancada, santos diferentes, o clero perseguiu, meu samba todo mundo aplaudiu. Alucinante batucada, o bicho do rosário, que beleza, o profeta que gerava gentileza, pegou de placa, ou pedoce de emoção. O gênio que nasceu no maranhão, o marapé é a adrenalina pura, na vertigosa insanidade não tem cura. Águia piou, valente guerreira, loucura é união, na vida inteira, eu mando é delírio, de uma nação, doida pra gritar tricampeão. Águia piou, valente guerreira, loucura é união, na vida inteira, eu mando é delírio, de uma nação, doida pra gritar tricampeão. Ai Maria, Maria, rasgando a fantasia nos salões, a loucura geral, neurônios mapeados no pinel, em doidado general, da Europa. Alô meu vice-presidente Andréia, vindo de maluquices, reviva com o Brasil, o Egito faraó mudou de nome, religioso, visionário. Da Grécia, teorema, se derrubou o incendiário, no balanço, Frankenstein, alucinante, batucada, a bruxa enlouquece aqui, bancada. Santos diferentes, o clero perseguiu, meu samba, todo mundo aplaudiu. No balanço, Frankenstein, alucinante, batucada, a bruxa enlouquece aqui, bancada. Santos diferentes, o clero perseguiu, meu samba, todo mundo aplaudiu. Repetindo o nosso coração, uma nova visão, sobre o excluído chamado anormal. Dizia Raul, eu nasci dez mil anos atrás, reconnante arte, sandice, obsessão, acordes surreais, o balanço, peração. Virações do moinho, de fantasia, tem maluquinho e a vice na folia. O bispo, o bispo do Rosário, que beleza, o profeta que gerava a gentileza. Negou de placa, o outro é doce de emoção, o gênio que nasceu no Maranhão. O marapé é adrenalina pura, na vertigosa em sanidade não se cura. A águia piou, valente guerreira, loucura é união. A águia piou, valente guerreira, loucura é união. A vida inteira, deu uma até delírio, de uma nação, doida pra gritar tricampeão. A águia piou, valente guerreira, loucura é união. A águia piou, valente guerreira, loucura é união. A águia piou, valente guerreira, loucura é união.